A colação de grau marca um importante momento na vida das estudantes e dos estudantes de graduação. Após dois anos, a UFSCar retoma a realização presencial desse evento, tão importante para estudantes e também para a Universidade. O pró-reitor de graduação, Daniel Leiva, evidencia como a retomada das formaturas concretiza a principal missão da Universidade. A gente está muito feliz de estar podendo realizar esse evento de forma presencial para os nossos formandos de 2020, 2021, 2022. E assim, a gente cumpre um ciclo virtuoso, que é a formação integral e emancipatória dos nossos estudantes. Deixando para trás a pandemia e entregando à sociedade cidadãos e profissionais que com certeza vão fazer a diferença na nossa sociedade. A docente do Departamento de Computação e para a ninfa da turma, Vânia Neres, destaca a cerimônia como um marco para um fechamento de ciclo para os estudantes. Entregamos para a sociedade hoje tantos alunos bem informados, então é motivo de muita alegria. Esse abraço tão gostoso que a gente pode dar agora, olhar no olho, trocar, cumprimentar, parabenizá-los, tudo isso no presencial tem outro sentido. E para eles, depois de tanto sacrifício, de já terem conseguido a vitória de adentrar uma universidade como a nossa, e aí passarem por todo o curso e agora chegando aqui, lindos, de beca, de capelo, com tanto cerimonial, mas para fazer essa celebração que é tão importante. Felizes em estar novamente com os colegas e professores, os estudantes falam sobre o carinho pela universidade e a importância dela para a sua formação profissional. É um sentimento de realização também, a gente poder finalmente colar grau e fazer jus ao diploma também, né? É muito bom, né, poder ver o pessoal aí que acompanhou a gente durante a graduação, os professores também, que foram bem importantes. Então é muito bom ter esse contato de novo com o pessoal. A Lagoa do Sino vai continuar no meu coração, vai continuar na minha formação, né? Foi onde eu obtive uma formação cidadã, então eu tenho a certeza que eu consigo trazer o que eu aprendi aqui, com os meus colegas, professores e técnicos, né, para onde eu estiver atuando, né? O cumprimento da função social da universidade. Para onde quer que eu esteja, eu vou levar essa formação comigo. O momento de alegria não foi só dos estudantes. Familiares e amigos que estiveram presentes celebraram muito um momento tão aguardado da formatura e falaram sobre como a universidade pública é fundamental para a formação das pessoas. Foram o que? Dois anos esperando por isso. E a pandemia, infelizmente, veio e não deixou. Mas graças a Deus, agora com o chamado para a UFSCar, a gente vai receber esse canudo e com muita alegria, viu? A gente não tem nem palavras para dizer, né? O orgulho que a gente sente de ver um filho formado e num campus como esse, que quando ele falou a primeira vez, a gente não acreditava, achava meio estranho, um lugar pequeno, tudo, mas é fenomenal o que é feito aqui e é muito importante. E assim, de coração, eu queria agradecer tanto o Raduan, quanto todos os professores e todos os técnicos que trabalham na universidade, porque o João, ele fala muito bem de tudo que acontece aqui. E eu realmente fico emocionado com isso. Liderão! 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 Obrigado.